E está conosco já o deputado federal Evair de Mello e agora nós já vamos conversar com ele. Deputado, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui na estrada no interior, por isso estou dentro do carro aqui. Mas é um prazer, é uma alegria e obrigação minha parar um instante para conversar com os amigos. Deputado, nós estamos aí vivenciando uma enxurrada de invasões de terra. Tanto que, vamos colocar aí, em 75 dias de governo, temos mais invasões do que em 4 anos do governo Bolsonaro. E isso preocupa produtores rurais, essa insegurança toda. Olha, isso realmente é um fato assustador, naturalmente, em função da aproximação histórica que o partido do atual presidente tem com esse movimento. O presidente Lula, pessoalmente, amigo pessoal, tem relações pessoais com esse movimento. Por muitas vezes ele fez esse movimento com a sua bandeira, a sua atuação. E, naturalmente, quando ele chega ao poder, os seus amigos estão nesse movimento, eles sabem que o governo federal é frágil e não tem poder para poder exigir a obrigação da lei. Chamam aqui na roça, aproveitam a cerca frouxa e começam a promover esse terrorismo no Brasil. Com mais intensidade, naturalmente, no estado da Bahia, nós tivemos esses registros. Depois, junto agora, está preso, graças ao governador Tarcísio de São Paulo, esse terrorista chamado Zé Rainha está preso. Ele que é dissidente do MST, criou a FNL, essa Frente Nacional de Luta, e além da invasão de terra, ele tem um crime que é conhecido por todos nós no Espírito Santo, e agora o Brasil está horrorizado com o procedimento dele, que é a extorsão dos proprietários rurais. E, além de invadir as terras, já cometendo um crime de terrorismo grave, ele também usava dessa prática para poder extorquir os produtores rurais, e daí tirar receita, uma das receitas, para poder alimentar essa indústria do crime, que é a invasão de terra em todo o Brasil. E, como você disse muito bem, com o apóstolo do presidente Lula, com o próprio ministro da Agricultura fazendo a fágua a esses invasores de terra, e outros políticos ao redor do presidente fazendo esse incentivo também, esse sentido empoderado, e estão levando esse terrorismo e essa insegurança jurídica para o campo brasileiro. Bom, você está mencionando uma palavra aí que eu concordo plenamente, é um terrorismo, porque às vezes é difícil para o produtor contratar um funcionário, porque o funcionário tem medo de ficar lá na fazenda e ser ali invadida e colocado fogo em tudo, porque é essa maneira com que eles chegam, é botando fogo e fazendo destruição. Eu confesso para você, eu fui criada na roça, no interior de Rondônia, eu desconheço essa prática de mão de obra do campo, que é de destruição. Você está correta. Além, naturalmente, da invasão do espaço físico da propriedade rural, os registros nossos é que eles entram e depredam tudo, tiram gado, combustível, energia, tratores, máquinas, equipamentos, depredam completamente a propriedade. E, além disso, nós temos registros no passado, que é a prática deles, destruição de material genético, incendeiam florestas, ou seja, as imagens e os registros são realmente dessa turma, dessa nuvem de garfanhoto que alvoraça sobre as nossas propriedades. Mesmo quando ele sai da propriedade por força da justiça, mesmo quando ele sai por uma data judicial, a propriedade fica completamente depredada, é como uma nuvem de garfanhoto que entra em uma lavoura e destrói por completo. Portanto, isso traz muita insegurança no campo brasileiro, a agricultura agropecuária nossa é muito importante, não só para a produção de alimento, a terra é um ativo importante e, naturalmente, essa insegurança traz todo esse ambiente para que o agricultor brasileiro, a agricultura é um negócio a céu aberto, e o agricultor não tem contra-cheque, fica completamente inseguro sobre o seu direito de propriedade. E, muitas vezes, eles acabam invadindo terra para fazer só operação de terrorismo mesmo. Nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, eu sou um deputado que atua muito nessa direção, sou vice-presidente da nossa Frente Parlamentar Agropecuária, de um dos diretores da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o Pedro Lupion, que é o nosso presidente, que preside a nossa frente. Nós queremos discutir, sim, uma reforma agrária do Brasil, mas a reforma agrária é justa. O governo possa desapropriar as terras que se julgarem necessárias, que a lei permite, tem muita terra pública no Brasil, tem muitas fazendas que estão à venda, enfim, por uma série de fatores, o governo possa desapropriar essas fazendas, pagar essas fazendas corretamente e assentar essas famílias. Agora, invadir, não. Invadir é crime, invadir é terrorismo, traz segurança no campo e não ajuda em nada na produção de alimento e nem na nossa balança comercial. E o deputado está aí com um pedido, de criar a tipificação de crime de terrorismo para quem pratica esse ato. Nós estamos numa série de ações de frente. O primeiro é registrar aqui apoio de governadores, governador de Roraima, governador do Goiás, governador de Santa Catarina, governador de Minas Gerais, governador de São Paulo. São governadores que já fizeram manifestações que não vão permitir nos seus estados a invasão de propriedades. diante disso, nós já coletamos assinaturas na Câmara dos Deputados e já estamos com número suficiente também para instalarmos a CPI do MST da invasão de terra no Brasil. Além de conhecer um pouco mais sobre isso, nós queremos saber quem está financiando, quem está por trás disso, quem são os interessados, quem são as pessoas civis, quem são os políticos que estão envolvidos, que estão incentivando e que fazem dessas invasões de terra essa sua indústria. E eu também, naturalmente, já entrei com um pedido para tramitar em regime de urgência, ou seja, para que possamos levar diretamente ao plenário. E nós recuperamos um projeto do deputado Fraga, esse projeto lá do início dos anos 2000, acho que 2003, o primeiro registro dele, que é o PL 149, que tipifica a invasão de propriedade com destruição de patrimônio como crime de terrorismo. Porque é terrorismo, sim, são pessoas anônimas que invadem sem nenhuma identificação, invadem a propriedade, destrói patrimônio, criam um ambiente de total estabilidade e segurança naquela região, atormenta toda uma comunidade. Portanto, nós estamos atuando e vamos atuar para tipificar invasão de propriedade como crime de terrorismo. Uma lei frouxa e branda, e às vezes a certeza da impunidade acaba estimulando essas invasões. Nós queremos aumentar o rigor da lei, aumentar a punição, fazer uma punição rápida, e com isso nós vamos afastar e nós vamos diminuir, com certeza, esse incentivo que se tem à invasão de terra no Brasil. Deputado, você mencionou aí sobre a questão da destruição que fica e mesmo que vai lá e retira. O prejuízo do produtor já está garantido, porque eles destroem currais, eles destroem, às vezes, alguns casarões que são passados ali de gerações que existem até um valor emocional, e a gente já viu a parte tecnológica como pivôs que foram instalados, depredados, e ainda a questão ambiental, porque eles não respeitam nem um pouco. Nesta semana... Nós tivemos, nós tivemos num passado recente, no Rio Grande do Sul, a destruição de um campo de material genético. Esse crime, ele é mais agravante ainda, porque o material genético é tudo que o Brasil tem para poder fazer a melhoria em plantas, fazer a melhoria em animais, aumentar a produtividade, planta mais sustentável, planta menos exigente em ambientes, ou seja, é um crime que, assim, é um terror realmente, você imaginar que um movimento desse entra em uma fazenda de pesquisa, muito mais do que uma fazenda produtiva, eles entram em uma fazenda de pesquisa e destroem um campo de material genético. Vocês imaginam a insanidade, a irresponsabilidade, e a voracidade dessas pessoas de destruírem a agropecuária brasileira. Mas aí, eles entram numa área de canavial, numa área de eucalipto, com o argumento de que é improdutiva. O que é produtivo para eles? Porque tem os assentamentos, as invasões, entra mais alimento do que sai. É uma insanidade, porque, assim, quem conhece a fazenda de celulose sabe a importância que a celulose tem para a economia do país, para o nosso dia a dia, né? Você discriminar uma fazenda de eucalipto tem que ser muito ignorante para poder... É a não compreensão. Eu estou falando de papel, eu estou falando de energia, eu estou falando de material genético para a indústria medicinal. E de emprego também, né? Emprego, ocupação de terra naturalmente. Quando você pega a região de Cânia, eu estou falando de energia, energia renovável, inclusive, eu estou falando de matéria orgânica. Ou seja, então, essa alegação é uma desculpa. Você imagina que a invasão que fizeram agora nas fazendas da Suzano, graças à justiça, foi permitida a reintegração de postos no sul da Bahia, incendiaram as florestas de eucalipto, o prejuízo daquilo ali. É pesquisa, é investimento, é ciência, é tecnologia, é inovação. Naturalmente, é celulose, é energia. A madeira hoje tem uma aplicação enorme para o nosso dia a dia. Invadiram outra fazenda também. Aí, a polícia já fez a reintegração de postos na Chapada Diamantina. As fazendas que foram destruídas em São Paulo, ou seja, a gente sabe disso. Volto a dizer, nós queremos a reforma agrária que o governo possa desapropriar as terras, pagar o preço justo aos produtores rurais de onde tiver esse entendimento e assentrar essas famílias que têm o histórico em origem, são pessoas conhecidas na comunidade. Essas invasões para destruição de material genético, o saqueamento dessas propriedades rurais. Se você, eu digo sempre, se você está duvidando do que eu estou falando, vá a uma fazenda um dia ou dois dias depois que foi feita a reintegração de postos e você vai ver a nuvem de gafanhotos desses dois que passaram para ali. É uma depredação total, fica lá uma caveira da propriedade. A família, o produtor rural, a comunidade fica até traumatizada porque é muito ruim você voltar a um patrimônio que mesmo reintegrado a postos de aí da terra, mas foi totalmente destruindo a lavoura de mamão ou de café ou de fruticultura, uma pastagem, uma cerca, um curral, ou seja, é de dar dó e fica um trauma realmente de insegurança não só para aquela comunidade. Eu digo que invasão de terra é como um câncer. A pessoa que tem um câncer não sofre sozinha, eu sou um deputado que atua muito nessa causa do câncer. O câncer é uma doença que atinge a família, a comunidade, o bairro, mobiliza todo mundo. E uma região que tem uma propriedade invadida tem uma desvalorização não só daquela propriedade, mas de toda a região porque sabe que hoje a legislação é branda e frouxa, o governo federal tem sido muito conivente com essas invasões, então tem uma desvalorização completa também do patrimônio. Então é um trauma às vezes jamais irrecuperável. Deputado, para a gente estar encerrando aqui porque a gente poderia ficar ainda meia hora conversando aqui que assunto tem muito, não tem como a gente não comparar o MST com a questão que ocorreu no 8 de janeiro. Tá bom, o que foi feito de invasão, de depredação está errado e ponto final. Exatamente. Agora, o que nós não vemos é a mesma vontade de punição e investigação de quem é que está por trás disso para o MST. Porque, por exemplo, se eu levasse um pacote de pão lá para os acampados, eu estaria sendo investigada como financiadora. lá na Bahia foi dito que tinha 170 famílias. Cadê essas famílias? O que elas estavam fazendo antes? Por isso que nós queremos duas CPI. Nós queremos a CPMI do 8 de janeiro. Nós somos radicalmente contra a invasão e destruição de patrimônio público e queremos saber quem financiou, quem estava por trás. Nós queremos saber a verdade, dar transparência a esses fatos. Nós queremos a CPI do 8 de janeiro e nós queremos a CPI do MST. Estranhamente, essa semana o governo Lula acaba de nomear para uma das secretarias do seu ministério o ex-tesoureiro do MST. É muita suspeição, né? Assim, realmente é inacreditável que o governo federal acaba de nomear para uma das secretarias muito importantes, secretarias de produção do seu ministério, um ex-tesoureiro do MST. Ou seja, hoje está claro que o governo federal até esse momento é conivente, está participando disso e por isso que ele não quer nem a CPI do 8 de janeiro e também não quer a CPI do MST. Porque nesse momento tudo indica que nós vamos para a cozinha do Palácio do Planalto porque são amigos, são pessoas da relação pessoal e histórica do próprio presidente da República que saia de muitos seus ministros. Deputado, a gente fica por aqui, mas você vai fazer o compromisso de a gente conversar em outros momentos. Retornarei para ter certeza que nós como parlamentar aqui do meu estado do Espírito Santo e nós da Frente Parlamentar Agropecuária estaremos atentos a esse tema. Nós queremos a cumprimento da lei, o respeito à propriedade privada no país, o respeito ao patrimônio público, invasão e destruição. É terrorismo sim e nós não queremos isso jamais. o respeito e a cumprimento da lei. Obrigado.